Nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, nenhum de nós sobe ao palco do Teatro São Pedro para tocar Beatles. Nos dias 10, 11 e 12 significa hoje, amanhã e domingo. São canções clássicas como Can't Buy Me Love, Something, Hey Jude, tudo no repertório da banda. E esse show foi destaque no quarto festival de inverno. E agora estou aqui com o meu amigo Sadi, para saber mais sobre este projeto. Promete que a gente está ao vivo? Estamos ao vivíssimo. Então é 11, 12 e 13 de dezembro, na outra semana. Ah, é mesmo? Está ligado? Eu estou antecipando uma semana. Eu achei que podia estar gravando um programa em prévia, como acontece em outras emissoras. 11, 12 e 13. 11, 12 e 13, de sexta a domingo, da semana que vem.